Mas digo-vos já pessoal, se isto não dá, é uma ganda treta. Ora, trezeiro. Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um vídeo desta louca aventura de Ark Extinction. E o meu boneco está todo vogado, olhem só. Está inclinado, como se fosse para não cair. E estamos aqui na floresta, em cima do Titã. Eu, entretanto, fiz duas coisinhas. Porque está a me irritar, está sempre cheio de calor. Ah, ele aqui não deixa. Ele aqui não deixa não é por ser o Titã. Ele aqui não deixa porque esta zona não permite construção. Vou-me afastar um bocadinho. Portanto, eu vou pôr o ar-condicionado. E vou ativar o boss. Já tenho aqui as coisas comigo, sem corações. Dez patas de T-Rex e dez de Bronto. E já nos encontramos de volta aqui. Será que já dá para pôr? Não? Ok, eu meto isto depois. Vamos lá até o outro. E ativar o boss. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Não dá um dano O que é isso? Isto é uma estupidez de todo tamanho. Senhores de envelopes do ar. Que vocês conseguem sempre fazem tudo o que queri-lhe. Ou seja... Temos um mega titã. O gajo acerta. Como é que ele me acerta? Como é que ele me acerta tão alto? Ok, matei-me o Wyvern Não é bem o que eu queria Ok, será que ele aqui me acerta? Ok, eu vou desmontar para ver Porque claramente eu não posso ir Lutar e eu não tenho balas Isto é horrível Ok, estou muito alto Deixem lá ver Como é que está o meu titã? Pessoal, isto é uma grande treta 206.000 E este gajo Está na mesma nos 381 E estão a ver Ele está-lhe a acertar Mas não dá dano nenhum O titã é imune à pecaria dos raios Eu não tenho floque E isto Eu não quero ir ali cara a cara com ele Porque senão o meu titã vai ficar nas últimas Mas isto é horrível, pessoal Isto é completamente estúpido Isto é daquelas coisas completamente estúpidas do Ark Portanto, eu vou tentar a matá-lo Com a minha shotgun Se não vou a casa buscar Vou buscar munições Que é o que me resta Ou seja O titã fica aí a disparar Para tudo e mais há uma coisa Mas não dá dano no titã da floresta Isto é horrível Isto é mesmo horrível Portanto, mais uma vez Os developers do Ark conseguem fazer porcaria Isto é exatamente como nos outros mapas Nós termos tech e depois quando vamos a um boss Não podemos usar tech e as armas não funcionam E a armadura não funciona Ou seja, conseguimos arranjar o bicho mais poderoso do mapa E não podemos usar a lutar contra outro bicho Isto é estúpido Eu não tenho outra palavra para isto Isto é estupidicita aguda É como se chama aqui em Portugal Estupidicita aguda É estupidez a um nível Que não lembra nem ao menino Jesus Portanto, estou eu aqui a matar um gigante com caçadeira Porque o meu gigante não consegue dar dano nele Que aberração da treta, pá Eu às vezes gostava de estar cara a cara com os de Ivela Para dizer, pá, e perguntar Onde é que os gajos têm o cérebro Quando fazem este tipo de porcarias Qual é então a recompensa de ir apanhar um titã Se não podemos usá-lo para matar outro titã Ok, tu estás de aproximar muito e vais me dar uma pera E eu morro com um item Nem penses Nem penses Portanto, eu acho que eu vou ter de ir a casa Provavelmente pescar mais balas Porque já viram que eu não vinha preparado para isto Para esta aberração Ok, como é que ele está de vida? E há 360 Ok, eu vou a casa Vamos lá acima E eu vou Eu tinha dito ao pessoal Para poderem viver Mas não atacarem Eu vou dizer ao pessoal Para quem quiser atacar Ok, estamos de volta Tenho mais uma arma Tenho a metralhadora E onde é que ele anda? Não anda? Uou Eu acho que Disponou Vamos olhar aqui para o mapa E há O titã Disponou Ok Isto já estava a correr mal Agora pior ainda O titã foi-se embora Isto é horrível E há O titã não está aqui Portanto, desperdício de recursos E uma grande treta É o que este teste é Uma mega, mega treta Ainda por cima ele foi-se embora Que cena marada E há até ali o pirata a dizer Que o titã já era Portanto, foi só ir a casa Talvez porque não havia mais nenhum jogador A disparar nele E há Que grande treta Ok Está na altura de irmos embora Portanto, teste Bem, o teste está feito O teste está feito Mas o resultado É uma grande treta Portanto, não dá para Usar titãs contra titãs A não ser a morder E a morder como viram Se eu insistisse Eu ia Ia provavelmente perder Porque ele dá mais dano a mim Do que o que eu dou a ele E eu não tenho assim tanta vida Ele tinha o dobro da minha vida quase Portanto, vamos embora E vamos à procura De um drop a fazer Isto Isto mexe-se rápido Mas Continua a ser uma ganda seca Ok Eu vou experimentar Pôr os ar-condicionados Como veem Eu estou cheio da calor E já Aqui já dá Portanto Eu acho que Dois ar-condicionados E isto vai ficar à maneira Temos de ligar E ligar E Ok Já não temos calor Portanto, pessoal Vale a pena Ar-condicionado aqui Resolve o problema De nós estarmos cheios da calor Ok Temos aqui um drop Parece-me ser um azul Não o vou fazer Eu só vou fazer o teste De ver Confirmar se Os nossos tiros dão dano No drop ou não Porque o que eu quero Realmente testar É um drop legendário Que é a única coisa Que a gente ainda não fez Ou seja Neste momento O que é que falta Fazer assim de coisas grandes Falta domar Os outros dois titãs Fazer o boss final E fazer um drop legendário De resto Já conseguimos fazer Tudo o que há para fazer E na verdade Já conseguimos fazer Tudo o que há para fazer Sozinhos Que é muito fixe Muito fixe mesmo Ok Aqui estamos Drop azul Este drop é um drop Super fácil Portanto Não há justificação Para fazer Ok Já ativou Para usar um titã Para fazer isto Mas acima de tudo Eu quero ver É se isto dá Ou melhor Esperem lá Eu vou desativar o escudo E eu quero ver Se nós damos dano Com o titã Se damos dano aqui Oi A sério Ontem Agora vai Olhem só Olhem só Como isto é Um 90 E um 145 Já me partiram Ah que caraças Morres ou não Fogo Agora partiram Mas agora estou sem calcinhas Ok Vamos desativar o escudo Se não sabiam Ficam a saber Que isto dá para desativar Bem Caiu-me um raio em cima Ainda bem que E agora não consigo andar rápido Para a frente E agora anda aqui em cuecas Não tem piada nenhuma Ora vamos lá ver Se isto Ah posso matar Posso Portanto Se nós olharmos para ali Tem 10 mil Vamos lá fazer a cena Vou pôr vários até E é como caraças Ok Eu acho que não dá dano Se dá Não está a sair nada Já Não dá dano E vamos experimentar Morder E parece Não dá dano também Portanto pessoal Com isto Quer dizer que Nós nos drops Podemos estar à vontade E focarmos No Na Becharada E não termos problemas De estar a acertar ali Ah consigo ver Aí É como caraças Já Não consigo ver Vamos dar a volta E há 10 mil Portanto estão a ver Não há hipótese De dar dano E eu acho que este drop Se eu quiser fazer Basicamente É deixar aqui Eu vou a casa Só por graça Eu vou a casa Vou Reparar a armadura Estão a ver Está toda nas coves E vou deixá-la aqui A ver se ele faz o drop Sozinho Eu acho que ele vai fazer O drop sozinho Ele começa a marcar A becharada E vai fazer o drop sozinho Vamos ver Ok Armadurinha reparada E aproveitei Deixei a outra Atralha ali Vamos lá ver Como é que aquilo está Se ainda está na primeira vaga Ou se já evoluiu Ah não Desapareceu Ok Então isto deve ter Um mecanismo Para quando nós Não estamos cá Ele desaparece Mas tudo bem pessoal Dois testes Não muito bons Ou seja Este drop é bom Agora temos é de encontrar Um legendário O que eu não gostei Foi do Titã Sinceramente Acho uma completa estupidez Para o caso de eu ainda Não ter dito vezes suficientes Isto é completamente estúpido Completamente estúpido Mas os devs do Ark Têm muito hábito De fazer este tipo de coisas E mais uma vez Conseguiram Estragar um bocadinho A experiência Fazendo uma coisa Que não faz sentido nenhum Mas ficamos aqui A próximo teste Lá estou Todo inclinado Que é a grande cena Próximo teste Pessoal É encontrar um drop Legendário E tentar fazer O único drop Não conseguimos fazer Até agora Portanto vamos lá ver Se temos sorte E aparece um Até ao próximo Divirtam-se muito Joguem imenso Vão lá de mal O vosso Titã Porque isto mesmo Com estas parvoeiras É muito engraçado Olhem só o estilo Olhem só o estilo Tchau Tchau